Música 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 Agora estamos aqui no restaurante, vamos pegar uma comida e mandar para vocês Música Música Aí vou mostrar para vocês o meu prato Pegoi Macarrão Maldioca, arroz, feijão rúcula, repolho e manga Olha o prato do ilker Pais rúcula Olha que lindo Pessoal, eu tava aqui assistindo o Rios Enquanto o Willker faz um cadastro sem parar A gente já tá indo embora E eu queria compartilhar com vocês uma coisa Como foi pra vocês, eu tava vendo o Rios, né E é algo até que acontece muito na minha vida Eu, quando relaxo meu rosto Parece que eu tô brava Ou com cara de enjoada De bunda que fala É, cara de bunda Vai ser mais direto E aí eu vou pôr pra vocês Só os stories, eu não vou nem postar no Rios não Porque eu não gosto de vídeo que viraliza, sabe Eu gosto de vídeo de criar conexão Então esse não é o tipo de conteúdo que eu postaria no Rios Mas é um conteúdo que eu postaria pros meus seguidores Se algum dia vocês me verem sorrindo pra você E depois eu fechar a cara Eu não tô brava com você, eu simplesmente a minha cara normal mesmo Sou eu, essa sou eu Gente, agora estamos aqui quase chegando em casa Faltamos 40 minutinhos pra chegar A gente veio que comeu um lanche A gente pediu um lanche E já já a gente chega em casa, né amor? É isso aí Gente, deixa eu falar pra vocês Muita saudade das crianças Muito, 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 muito Ai eu tô ansiosa pra chegar em casa Meus pequenos, dá um cheiro abraço Ai, muita saudade E a gente tava até pensando, né? Será que eles vão estar dormindo? Eu acho que não Por causa que a minha sogra tá com eles, né? Ai ela falou pra mim Sara, como é que é? Que hora que eles dormem? Que hora que eles mexem no telefone? Eu falei Sogra, os filhos são seus Tô na sua responsabilidade Você faz seu horário Você faz suas regras Ai, minha filha Eu dia, eu dia com isso Entreguei a chave pra avô, né amor? Hoje é sem limite Agora imagina a mãe falando uma coisa dessa Colocou o colchão no chão Criança brincando Cheguei em casa Meu sonho tá aqui Ai, que delícia Ai, que delícia Mamãe Cadê a mamãe? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, a mamãe Ai, mamãe Mamãe Eu vi você no vídeo Você chorou por causa que você viu ela Foi, Aninha Eu fiquei Ixi, meu amor Ai, que delícia Oh, menina Você vai falar pra sua mãe não? Não Oh Oh, desliga isso aí Ai, gatinha Ai, mamãe Ai, ai, ai Tem uma galera aqui no caso Nos pegou Beijãozinho Olha quem tá aqui Desculpa, papo Já deu um abraço Me desculpa Me desculpa É que É que agora você vai desinstalar Chega Só grita Beleza O Icar O Icar Abraça os meninos Sempre Ai, meu Deus Eu preciso ver Nos tapos Seis de 50 Ele tá aqui embaixo Ai, minha felicidade Dando um batinho Você vai dar um beijo no papai? Já? Você já deu? Dá mais Dá mais Dá mais Você já Tava bola com a vovó? Uhum Ah, então eu vou embora Né? Não Tem correndo o dedo? Não O que você acha? Não, não Não vai embora Olha as felicidades Dessa sessão Mãe, o Francisco também tá curioso Ai, você tá tudo curioso Mamãe, cadê? Cadê? Cadê, Titi? Cadê, Titi? Olha a felicidade do Zou Fala bolsa Vamos lá, então Lá dentro Coitou, mãe Coitou, mãe Coitou, meu jogos Aguentou, quer beijinho Ai, carinho Meu amor Ai, meu amor Tô dormindo ainda, mãe Calma 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 Que você beijinho Ai, meu amor Ai, meu amor É mamãe É mamãe Dá um beijo bem apertado Sabe o que você dá de novo, papai? Não, cara, você tá com o cabelo bonito Eu quero minha mãe Eu quero minha mãe Eu quero minha mãe O pai Depois eu vou, depois você me pôs Eu quero dar uns parabéns Nossa, hoje eu não tive tempo de tomar banho Eu ficava pensando, meu Deus, não teve tempo Quando você saiu comigo, parabéns Olha que eu pensei em tomar banho Com o Pedro acordou Eu fiquei mais meia hora Esperando, mas eu tomei Sogra, uma pessoa falando isso pra mim Que teve seis filhos Mas é porque eu tive quatro filhos pequenos Mas ela teve três pequenos E depois os outros E dois grandes Não, dois pequenos Três pequenos E depois os outros Três Realmente Quem é mais velhão É o meu pai O que o seu pai é meu? O que o seu pai é meu que você me contou? Não, não faz É só a mãe É só a mãe E o seu avô? O que é do seu pai? Pai Do meu avô Pai do meu avô Você é assim, tá? Não é só pai Adorei Adorei Eu briguei muito com vocês? Não 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 Ela não quer nem que eu vou embora Posso ir embora agora? Não 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 Mas já chegou, Maria Não Só essa noite Amanhã Tô indo embora Tá bom? Tá bom Eu quero viver algo novo Faz meu coração Arrer de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Diga, eu quero conhecer mais 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 Diga, eu quero conhecer Levanta suas mãos Pedra, eu sei Diga, eu sei Vem, vem Eu sei Vem, 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 eu sei